Vamos em frente então, estamos ao vivo agora pra falar de futebol com o superintendente de futebol do Marcílio Dias, Fernando Gil, que já aparece aqui na tela conosco e nós já recebemos com aquela boa tarde, Fernando Gil e parabéns pelo bicampeonato da Copa Santa Catarina pelo Marcílio, hein? Seja muito bem-vindo aqui no Jogo Aberto SC. Boa tarde JP, boa tarde a todos os amigos do Jogo Aberto, é um prazer estar conversando com vocês, muito obrigado aí pela parabenização do título, né? Acho que foi importante pra todos. Pois é, nós temos aí, Fernando, a gente já quer falar de futebol, a gente sabe que a temporada 2023 encerrou agora, mas o Marcílio já tá na peleia aí pra montagem do elenco pra 2024. O que que tu pode falar pra nós sobre metas para a próxima temporada, de que forma o Marcílio aí tá se preparando, tendo em vista que nós temos uma Copa do Brasil milionária pela frente e um catarinense que já tá quase chegando aí. Não, verdade. Assim que cheguei ao clube, né, em agosto, o nosso principal objetivo era pra 2024, que era trazer o Marcílio de volta ao cenário nacional, tendo uma das vagas da Série D do brasileiro, né? Então, o projeto da Copa Santa Catarina era ter uma espinha que desse sustentação para 2024, assim a gente fez, a gente montou uma equipe competitiva, conseguimos montar uma equipe do zero, com muita dificuldade, uma folha bem enxuta, né? Mas conseguimos trazer jogadores comprometidos e compromissados com a camisa do Marcílio Dias, né? Foi importante o título, sim, mas a gente sabe que tem que virar a chave, e o objetivo principal nosso é classificar a equipe pra Série D em 2025. Top! Olha só, eu vi que permaneceram aí no elenco nomes importantes, como o Gustavo Pôfugo, jogador que me agradou muito também, Vitor Golas, que é o goleiro, Juninho Tardelli, o professor Vaguinho permanece também pra próxima temporada, mas já tem nomes aí em vista pra 2024, tô sabendo que tá chegando o goleiro novo aí, aliás, já foi anunciado, né? Isso, a gente fez algumas liberações e conseguimos renovar com algumas peças importantes aí, campeãs da Copa Santa Catarina, e estamos trazendo outros atletas também pra reforçar, né? Com o intuito de reforçar a equipe, visando esse objetivo principal, né? Infelizmente, a gente perdeu o Golas, né? O Golas recebeu uma proposta do Caxias, e ele está indo pro Caxias do Rio Grande do Sul, e a gente teve que ir ao mercado rápido, né? E trouxemos o Beliato, que é um atleta que já tem identificação aqui com a camisa do Massílio, e eu acho que vai ser uma reposição à altura. Fernando, então, torcedor marinheiro pode esperar um time bem competitivo pra 2024, tô certo disso? Essa é a ideia, JP. Assim como tem que ser, né? O DNA do clube, é um clube que sempre teve atletas assim, a gente busca ter atletas com DNA de vencedor, que busca vitória a todo momento, e não vai ser diferente. A gente vai, com certeza, fazer um time competitivo, a gente não vai controlar resultado, é claro, mas a gente controla o comprometimento dos atletas, que é isso que nós vamos buscar pra que a gente consiga os objetivos para o clube. Fernando Gil, superintendente de futebol do Marcílio Dias, muito obrigado por participar aqui com a gente, a porta tá sempre aberta pra vocês, e parabéns que 2024 seja muito melhor que esse ano, ok? Obrigado, amigo, a gente tá sempre à disposição aí, grande abraço. Abraço, Fernando Gil. Jogo aberto, SC termina por aqui, sabe por quê? Porque a Graziano Biali tá chegando, com o SC acontece, eu vou até sentar por aqui, porque hoje eu vou assistir daqui mesmo, ó. Vem, Grazio! Ei, espera amanhã, meio de tris. Tchau, 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 tchau.